Olá pessoal, eu sou a Maria Clara. Olá pessoal, eu sou a Agatha. E hoje nós vamos fazer picolé de muitos sabores. E para fazer os picolés nós vamos usar os tupper picolés da Tapa Web. São super fáceis. E hoje a gente vai dar muitas dicas para vocês de como fazer de uma maneira super rápida e super prática, não é verdade? É. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo picolé de iogurte, que é uma coisa muito fácil para você fazer em casa. As crianças adoram. E eu vou fazer aqui, pode ser de qualquer sabor, mas a gente escolheu aquele sabor que todo mundo adora, que é é morango. Temos aqui os moranguinhos. Vou picar no Turbo Chef. Tá lindo. Tá ótimo. Ficamos o nosso moranguinho. E eu vou usar iogurte de sabor morango. Você pode usar o sabor da sua preferência. E as frutas também da sua preferência. E o legal é que a gente não vai colocar açúcar nem conservantes. Olha, começamos colocando aqui a fruta. Coloca a quantidade que você quer e coloca o iogurte para completar. Se você quiser dar uma misturadinha. A gosto. De fruta, bem saboroso. Não enche demais, porque depois ele vai derramar na hora de fechar. Olha só que prático. Ele vem já com o palitinho e a tampinha. Fecha. Bom, além do picolé de iogurte, nós podemos fazer também picolés de frutas naturais, sem açúcar, sem conservantes, de uma maneira super prática e super rápida. Eu tenho aqui, ó, de manga. É só bater no seu canche. Olha que maravilha. Eu posso fazer com banana, com morango, as frutas da sua preferência. Tudo vai ficar uma delícia. Se você achar que está com uma consistência muito grande, você pode colocar também um pouquinho de água para facilitar. Isso é excelente para as crianças que estão começando a dentição, né? Além de nós podermos chupar esses picolés que são uma delícia de frutas naturais. Você também pode utilizar para as crianças que o dentinho começa a coçar. Você pode fazer esse picolé e dar para a criança chupar. Fica uma delícia, super prática. E zero açúcar. Já começa a usar os hábitos saudáveis desde pequeno. Olha lá, ficou bem consistente, então eu vou colocar um pouquinho de água para ele dar uma consistência mais legal. Vou colocar mais um moranguinho. E quanto mais maduras as frutas, melhor. Olha lá, como já ficou uma pastinha. Vou colocar no meu topo picolé. E aí você encaixa aqui para fechar. Olha só que lindo que está ficando. Aqui eu já tenho o divino de manga dentro. Agora vamos para mais uma receita de picolé. O que eu vou fazer aqui agora é de coco. Picolé de coco. Vou acrescentar 200 ml de água. Pode ser leite também. Vou colocar uma lotinha de leite condensado. E coco ralado. Pode ser uma copotinha de coco. Só isso. Três ingredientes. Três ingredientes. Agora eu vou pegar aqui as folhinhas. Como já acabaram as outras, eu vou utilizar essas aqui. Se você tiver um pouco malado fresco, pode ser também. Vai levar para gelar. Depois é só desenformar. Um receitinho super fácil. Apenas três ingredientes. Chegou a hora de fazer o picolé de... Chocolate. E é muito fácil. São quatro ingredientes, gente. Melhor picolé de chocolate que vocês já experimentaram na vida. Esse eu garanto. E olha só que fácil. A gente vai usar uma caixinha de creme de leite. Um pote de 400 gramas de doce de leite. Que é um grande segredo aqui. Ele dá um sabor maravilhoso para esse picolé. Quatro colheres de chocolate em pó. Vai aprendendo, hein? Vai aprendendo. Quem que vai experimentar esse picolé? Quem? Eu! 125 ml de água. Agora é só... Bater. Bater. E fica bem líquido. Assim mesmo. E agora nós vamos passar para a forminha. De sorvete. Gente, ele rende em torno de 10 picolés. É uma receita que rende bastante aqui nesse tamanho de picolé que a gente está fazendo. Então, agora é só levar para gelar. Chegou a hora de desenformar os nossos picolés. Então, eu vou pegar aqui um. Vou passar dentro da água. Ou pode ser embaixo da torneira. Para ele desgrudar. E agora é a hora. Vamos desgrudar ele. Olha, super fácil. Que lindo que fica. Olha só. Maravilhoso. Esse daqui é aquele que a gente fez com morango e banana. Esse daqui, olha. É o de iogurte com os moranguinhos. Tem aquele de chocolate. Enfim, aquele que você quer. Olha, eu fiz com minhas outras forminhas também. Olha que lindo que ficou esse aqui com iogurte e frutas. Maravilhoso. E aí, servidos? Muito bom. Muito bom mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte. Compartilha com todo mundo que você conhece. E, claro, se inscreve aqui no canal que sempre tem dicas incríveis para você. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Olha só, gente. Olha que delícia. Delícia. Tá uma delícia esse aqui. Hum, o que é esse aí? De coco com leite condensado. Não é? Não. Não é? Não. Não é? Tchau.